Olá pessoal, estamos aqui em mais um 1º de maio em Mannheim, aproveitando e comemorando todos os trabalhadores. É uma defesa justa pela justiça social, contra a guerra, contra a discriminação, com alguns pontos críticos dessa vez. Temos essa questão de Gaza que tem que ser muito bem trabalhada. E vamos juntos para mais desenvolvimento, mais justiça social e vamos pra frente.